prato finérrimo, chique, prato chique, olha minha janta, olha aí, abafa, hein, prato chique, o nome desse prato é miojê, com língua e cê, apimentadê, é, olha que delícia, gente, chique, chique, carésimo, caríssimo, delícia, olha aí um prato sostificado, amor, isso aí é miojo com linguiça, fica quieto, abafa, emababa, hein, chiquérrimo, preciso, amor, faça pra mim, por favor, por gentileza, preciso comer essa delizura, prato chiquérrimo, o nome desse prato é miojê, com língua e cê, apimentadê, delícia, hein, é babado, babados e batons, abafa, né, gente, caríssimo esse prato, caríssimo, chique, hum, delícia, é babado, hein, abafa, delícia, hum, muito bom, né, amor, delicioso, comida chique, ó, a panelada, a platada de miojê aí pra sustentar, não é miojo não, menino, não, desculpa, 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 é, miojê, miojê, com linguiçê, apimentadê, olha aí, isso, isso mesmo, amor, oxi, hum, essa linguiça é linguiça de, tá dando fogo, gambásio, por isso que ele torna um prato chique, um prato raro, linguiça de gambásio, hum, linguiça de gambásio, por isso que ela, esse, esse sabor, assim, especial, entendeu, que é linguiça de gambásio, delícia, a linguiça de gambásio tem um, um gosto, porque ela é preparada, sortificadamente, hum, babado, é só, é só pessoa chique que consegue entender, entendeu, então, se você não é pessoa chique, então, você não vai nem saber o que que nós tá falando, tá bom, então, desculpa aí, corre a coisa, esse prato, não é servido no Brasil, então, você descobre aí, em que país que eu estou, hum, coloca nos comentários aí, se você já comeu a linguiça de gambásio, olha, prato chique, custou meu rin, isso aqui, então, você arruma esse nome aí, de linguiça de gambásio, eu tenho que beber água, porque, estou só com rin, só, mas, você arruma esse nome aí, de linguiça de gambásio, o que que é gambásio, calma a boca, menino, hum, um animal criado a pé de vir, é, fica quieto, nossa, prato chique, hum, 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 meu Deus, hum, 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 pedaço de osso, hum, esse gambásio aí, abafa, abafa, corta esse, é de pedaço, pelo amor de Deus, pega água, essa linguiça de boi, tá muito, tá bem, tá bem, bem, prato chique, delicioso, hum, maravilhoso essa linguiça pimentadê, de gambásio, deixa um pouquinho de água para mim, tá bom, delicioso, é um ardido assim, suave, nem dá para perceber muito que, que é, ardido, sabe, nem dá para perceber muito, verdade, meu oito está cheio de água, hum, não é nem ardida, dá um pouquinho de água para mim, não arde nada essa linguiça, é de boi, é, ou é de suíno? Eu acho que é, suíno, hum, tá ardido demais, eu falei para você comprar uma amenda ardida, mas, o açudeiro falou para mim que não era tão apimentado assim, entendeu? Meu Deus do céu, Graças a Deus que eu não tenho muita, Tá bem, né? E é isso, tá bom? Coloca aí nos comentários se vocês conhecem essa linguiça de gambá-zee, que é muito importada, é de outro país, e se você já comeu esse prato, chique, só se certificado. Chega, não estou comentando mais, minha língua está lendo muito. Chega, corta o vídeo, corta o vídeo, olha aí, se liga, eu te vi. Deixa eu fazer um... Guardar isso aqui para amanhã. Muito mais não, guarda aqui para receber o almoço de amanhã. Babá, babá, babá. Bebe água, bebe água. O açougueiro falou para mim que a linguiça não era tão apimentada. Olha meus olhos, está enchendo d'água, ó. Enchendo d'água e... e o nariz escorrendo. Está dando até pegar. Acho que ele mentiu para mim. Está brava. Ó. Pimenta pura. Ó. Olha aí. Está dando até pegar. Suando, ó. Olha o suor. Suor na testa. Ah, obrigado, amor. É babado. Esse prato chique saiu quente demais. Abafa. Tchau. 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 Tchau.